Salve, guys! Bem-vindo de volta ao nosso canal, galera! Tô trazendo mais notícias pra vocês da Terra Luna. A Terra 2.0 teve a sua data de lançamento de listagem adiada, tá bom? Tivemos algumas alterações. Vem comigo aqui, assista todo o vídeo pra você entender todo o conteúdo. Se você não tá entendendo sobre a Terra Luna, no final do vídeo eu vou deixar um card bem aqui, ó, no final, e uma playlist onde tem um compilado de todos os vídeos da Terra Luna, onde você vai entender tudo o que tá acontecendo. E lembrando, se você não é inscrito, considera se inscrever, inscrição ali rapidinho, clica aí, se inscreve, compartilha e curte o vídeo, beleza? Deixa o like que é bem importante. Galera, vamos tá falando aqui, vou tá trazendo informações pra vocês. O lançamento da Terra Luna 2.0 estava marcado pra hoje na Bitru, na Bybit, e teve o seu adiamento. Tem alguns pontos interessantes que nós temos que analisar, e eu quero saber o que vocês acham, se vocês concordam ou não concordam. De imediato, já notamos aqui que o ticker da Terra Luna foi alterado, tá bom? Antes era Luna, agora já tá LUNCE, já alterado, essa dentro da plataforma de algumas corretoras. Lembrando que, de imediato, já quero mostrar pra vocês aqui, quando eu procuro aqui Luna, ou LUNCE na Binance, ainda está suspenso, tá bom? Tô gravando hoje aqui, agora à tarde, na sexta-feira, eu tô trazendo já pra vocês informação que dentro da Binance ainda não voltou o ticker Luna, tá bom? Porém, dentro da Bitru, nós já temos a Luna Kika, ela tá cotada aqui 011, aconteceu esse gráfico que tá de frente, tá pessoal? Porque ela entrou agora com esse ticker novo, então o histórico anterior dela foi apagado, mas não se engane, é o mesmo token Luna, geralmente eles fazem uma manobrinha assim, que já melhora o gráfico, que a pessoa já meio que esquece de tudo que passou. Mas então nós temos ela na Bitru, tô acompanhando aqui, vou deixar o link na descrição da Bitru, porque pelas informações que nós tivemos, essa vai ser uma das exchanges primeiras a ter listado. Rapidinho, você faz a sua inscrição, você manda seus tokens pra cá, sua stable, e vai estar podendo comprar essa moeda casa se você queira, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui, aqui eu tenho informações aqui, a gente vai dar uma lida aqui no que tá acontecendo, vamos trocar aquela ideia com informações confiáveis, tá bom? Então o lançamento da Terra 2.0 não acontecerá hoje devido a problemas com desenvolvedores. O problema daqui dos desenvolvedores é que a Terraform Labs, ela não especificou quantos desenvolvedores vieram pra Terra 2.0. Por isso, se você ainda tem um token LUNCE, não desespera, aguarda um pouco aí, pra entender se realmente essa Terra 2.0 vai pra frente. O que movimenta a blockchain? São os números de desenvolvedores e validadores dentro da rede. Então é importante ter um número grande pra se construir um bom ecossistema. Então a desculpa deles é, aliás, o que eles disseram, é um desempenho, o desempenho da rede é melhorar a experiência dos usuários. O que eles estão dizendo? Que eles não montaram ainda a interface da Terra 2.0 pra você estar navegando dentro da blockchain pra ficar uma ordem interativa. Porém, analistas dizem que não é isso. Dizem que a Terra 2.0 já tá surgindo com vários problemas, não sou eu que tô dizendo, tá bom? Aí eles já fazem uma pegadinha aqui, que no sétimo dia a Terra não foi criada. Realmente no sétimo dia ela não foi criada. A Terra 2.0 não acontecerá nesta sexta-feira 27, no caso, hoje, tá bom? A Terra Forma Labs comunicou aos usuários por meio de sua conta no Twitter o atraso do lançamento da nova criptomoeda. O que nós fazemos? Vamos abrir o Twitter, vamos dar uma olhada aqui qual é a nova data da Terra 2.0, porque a Terra 2.0 não foi listada, beleza? Tô aqui no Twitter da Terra, vocês podem seguir aqui, terra-money, underline-money, e tenho as informações pra você ficar antenado em tudo que tá acontecendo. Se você não tem muito tempo, me segue no TikTok lá, eu trago informações mais rápidas, tá bom? Então, ontem disse, eles disseram que a Terra 2.0 estava chegando. Porém, ela não vai chegar hoje, ela vai ser listada amanhã, sábado, dia 28. Temos informações que a Terra 2.0 já vai tá rodando. Isso é muito ruim, porque ela já começa atrasando a data de lançamento, depois de todos os problemas que ela já teve, tá bom? Então, a comunidade tem trabalhado dia e noite para codernar o lançamento da nova rede. Sujeito a possíveis alterações, esperamos que a Terra, isso aqui é importante, quando eles dizem espera, pode ser que aconteça algum problema e ela não seja listada, tá bom? Seja lançada no dia 28 de maio de 2028 por volta de 6 UTC. 6 UTC, se não me engano, vai dar entre 3 da manhã, 4 da manhã. Então, o lançamento, a nova data da Terra 2.0 será dia 28, entre 3 da manhã. Vamos fazer assim, entre 2 da manhã e entre 4 da manhã. Eu vou estar online nesse horário, tá bom? Vou estar cobrindo lá no canal do TikTok e aqui também, e no meu grupo do WhatsApp, onde eu mando informações para o pessoal. Então, o que é a informação? Vai lá, que vocês vão conseguir entender. Então, anota aí, pessoal. nova data, dia 28 de maio de 2022, por volta de 2, 4 horas da manhã. É bom você estar antes. Lembrando que, dica importante, eu vou estar conectado na Bitru e na Bybit, tá bom? Vou mandar um pouco de USDT para Bybit e para a Bitru, para eu poder ficar preparado nos dois cenários, tá bom? Vamos voltar aqui, ainda tem as notícias, tá bom? Aí aqui, vamos olhar aqui, aqui, o novo prazo, então confirma, tá bom? O lançamento na madrugada deste sábado. Como uma comunidade unida, nós vamos nos levantar das cintas. Amanhã, uma das blockchains mais descentralizadas e Community Earning será lançada como resultado desse esforço. Escreveu a Terraform Labs. Temos que tomar cuidado sobre realmente o que eles estão falando, porque, deixa eu ver se eu vou abrir isso, eu vou abrir isso aqui também para a gente dar uma olhada que ele está diferente do Twitter, é bom acompanhar. Não existe uma comunidade tão unida, quando eles começam a tentar fazer isso, mudando o token, atrasando o lançamento, é importante que eles sigam a risca para trazer de volta a confiança dos investidores. Muitos se prepararam para o lançamento, listagem da Terra 2.0 hoje, e não foi o que aconteceu. Nos deixaram na mão e só se voltaram o aviso agora. Então, pessoal, é importante vocês entenderem isso, que a Terra 2.0 vai ser lançada amanhã, a nova data de listagem amanhã de madrugada. A Terra 2.0 não era das melhores. Não sou eu que estou falando, tá bom? O projeto não animou os analistas que pararam de seguir e abandonaram as recomendações depois do protocolo Terra Luna desapareceu. Realmente, teve a quebra, há um descontentamento, há uma invasão mesmo de desenvolvedores e validadores, isso é importante ressaltar. Então, aqui, a Terra Forma Labs, eles não são claros quanto à quantidade de desenvolvedores na blockchain da Terra 2.0. Enquanto no Etero é bem claro e em algumas de vocês é claro o número de desenvolvedores que quanto maior o número, mais segura e mais desenvolvimento nós teremos. Vamos só traduzir esse Twitter aqui deles, tá bom? Fica mais fácil para vocês acompanhar comigo. Então, os validadores do Terra estão altamente incentivados a participar desse Discord, tá bom? Para anúncios. Então, aqui, se vocês quiserem, vou deixar para vocês também, vocês podem entrar também e ver o que está acontecendo lá. É importante se você investidor está acompanhando. Então, a gente está trabalhando para que a usabilidade da nova plataforma da Terra Network seja amigável aos usuários. Pessoal, a gente tem que ver o que realmente é uma plataforma amigável e o que é uma blockchain que já de início começa a apresentar problemas. Não estou fazendo o fã de reforço novamente para vocês, mas eu preciso trazer essas informações e levantar o questionamento de vocês sobre tudo que está acontecendo. Afinal de contas, eu não quero ver vocês perderem dinheiro. eu quero que o canal cresça e que vocês estejam juntos, fortes, fazendo grana, tá bom? Por isso, os desenvolvedores estão investindo em tempo em user experience e user interface, ou seja, eles estão gastando esse tempo para mais de hoje para amanhã para melhorar a interface e a experiência do usuário. E lembrando, galera, se vocês quiserem continuar seguindo aqui, tendo informação, clica aqui no cantinho, se inscreve, vem fazer parte da família, deixa aquele joinha, aquele like maroto e compartilha aí com os amigos, tá bom? Então, aqui uma blockchain nova do zero, vai lançar outra criptomera. A Terra USP, como eu já havia dito, deixa de existir, mudando completamente o ano. Então, nesse cenário, nós temos que entender o que a Terra 2.0 vai oferecer, já que ela não vai ter a Anchor Protocol, já que ela não vai ter uma stablecoin, será que ela vai ser somente mais uma blockchain simples? Ou será que ela vai ter um sistema de DeFi com pools, liquidez, alguma coisa assim, não foi especificado, não saiu o white paper ainda da Terra 2.0, é um ponto importante que temos que ver amanhã no lançamento, eu vou soltar um vídeo analisando todo o white paper da Terra 2.0, e se você não entendeu nada até aqui, clica aqui em cima, vai ter uma playlist onde tem todos os vídeos da Terra longa. Vai gastar pouquinho tempo e eu garanto para você que você vai sair sabendo explicar todos os passos que levaram a Terra 2.0 a ser lançada amanhã, beleza galera? Tamo junto, lembre-se de se inscrever no canal, é muito importante, e amanhã de madrugada eu vou estar por aqui trazendo mais informações para vocês, talvez a gente até abra uma live no YouTube para trocar aquela ideia, então lá pelas duas horas da manhã, vamos dar uma conectada aqui e vamos ver tudo que está acontecendo, beleza galera? Tamo junto, e é um prazer fazer vídeo para vocês galera, até mais tarde.